Portugal foi o pioneiro na expansão marítima devido aos fatores políticos, sociais, econômicos e técnicos que possibilitaram a procura por novas rotas de comércio com os mercados orientais. Além disso, sua posição geográfica privilegiada no continente europeu facilitava o acesso ao Oceano Atlântico, um espaço marítimo desconhecido pela maioria dos demais povos europeus. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da expansão marítima de Portugal. A expansão portuguesa começou bem antes da espanhola. Em 1415, Portugal conquista a Ceuta, onde hoje está o Marrocos. Animados com a conquista africana, continuam navegando pela sua costa. Estabelecem feitorias que eram entrepostos comerciais em Açores, Madeira e Porto Santo. No ano de 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança, até então conhecido como Cabo das Tormentas. E dez anos depois, Vasco da Gama chega a Calicute. Estava descoberta a rota mais procurada do mundo, o caminho marítimo para as Índias. Com o objetivo de controlar o comércio de especiarias, o rei de Portugal, Dom Manuel, manda para as Índias uma nova expedição, chefiada por Pedro Álvares Cabral. Porém, essa expedição afasta-se de mais da costa, e a 22 de abril de 1500, chegaria às terras brasileiras. Depois de relatar a Dom Manuel a nova descoberta, Cabral retoma novamente seu caminho para as Índias. Soho. Soho, sabidade respectiva. Soho, 安根.